Meu maior sonho é que o Brasil tenha em dia uma das melhores educações públicas do mundo. Desde que eu pisei nessa Câmara pela primeira vez, ao lado de muitos que estão aqui, eu venho lutando pela educação, pelo nosso Fundeb. E é um escárnio, depois de tudo que nós fizemos pelo novo Fundeb, maior, mais redistributivo, olhando para a qualidade, olhando para a primeira infância, que ele esteja agora dessa forma ameaçado. Nós levaremos a nossa luta para o Senado. E eu sei que podemos contar com os senadores que atuam na pauta da educação. Mas eu não poderia deixar de fazer esse último apelo. Vamos tirar o Fundeb do teto de gastos, vamos investir na educação, vamos dizer para nossas crianças que nós nos importamos com o seu futuro. Vocês têm o poder de impactar milhares de estudantes todos os dias. Então, sabe, convidá-los e reclamar e falar, não durmam bem, não fiquem satisfeitos.